Olá pessoal, beleza? Havia uma história de que existia em uma lagoa vários sapinhos. Próximo a ela também tinha uma árvore. Lá em cima, no meio dos seus ninhos, das suas galhas e folhas, tinha um lugar agradável de se morar e ficava longe dos predadores. Vários sapos diariamente tentavam subir aquela árvore, mas não conseguiam, escorregavam e todos falavam vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, você não vai chegar lá no alto, você é pequeno demais, mas desencorajando-os, eles caíam e não subiam. De repente, quando todos os sapinhos estavam ali apertados um com o outro tentando subir, um sapinho veio vagarosamente e pata a pata começou a subir aquela árvore. Subiu, subiu e subiu mais ainda, chegando até o topo. Os sapos olharam um para o outro e disseram mas como é que pode ele ter conseguido subir? Alguém conhece ele? Alguém sabe quem é a família dele? Como é que pode? Ele chegou lá no alto. Alguém então diz, sabe por que ele subiu? Ele é surdo. Essa história reflete muito sobre a nossa vida. Às vezes você ouve palavras desse tipo. Cara, você não vai chegar. Mulher, você não vai dar em nada. Filho, se você continuar assim, já era. Isso é um reflexo de pessoas que não conseguiram subir na vida e também não querem que você sobe. Não querem que a gente sobe. Então, a palavra que eu deixo para você hoje é o seguinte. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Talvez são palavras que estão, ao invés de motivar você, deixando você para baixo. Ouça o que vem do alto. Esta sim vai te levar cada vez mais longe. Cada vez mais alto. Ótimo dia.